Olha o tranco da morena rosa De bocada de ruja e batão Machucando a vaneira, a sua maneira Bombiando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira Bombiando pro chão Na penumbra do roxo costeiro Por vadeira, a meia costeiro Na penumbra do roxo costeiro Por vadeira, a meia costeiro Por vadeira, a meia costeiro O gaitana estourado, o florel Declado e volteava pra ela O caiteiro tornado, floreava o teclado e bombiava o raio Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugos de batão Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugos de batão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão O perfume da morena rosa, da morena rosa, da gente pegada O perfume da morena rosa, da morena rosa, da gente pegada Apesar de gaviona, espuita cordeona e começa a setear Apesar de gaviona, espuita cordeona e começa a setear Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugos de batão Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugos de batão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão O sebrante da morena rosa, da morena rosa, da morena rosa, da felicidade É felicidade, da morena rosa, da morena rosa, da morena rosa, da felicidade Quanto mais sarandeia, o corpo acendeia de tanta vontade Quanto mais sarandeia, o corpo acendeia de tanta vontade Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugos de batão Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugos de batão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão Machucando a bandeira, a sua maneira, bombiando pro chão Obrigado.